Música Em 2017 eu fiz a minha moldura de Friends Eu comemorei os dois anos de namoro com o meu namorado Música Eu dirigi o carro até Porto Alegre, que era uma coisa que eu nunca tinha feito antes Música Eu me diverti e aproveitei muito o verão Música Eu fui pela primeira vez no Marina Park Música Eu mergulhei numa piscina de bolinhas gigantesca Eu pintei meu cabelo de azul E depois eu cortei ele bem curtinho E pintei novamente ele de azul Música Música Eu levei meus avós pra tomar um sorvete e também levei eles pra praia Música Eu fiz panquecas americanas pela primeira vez Música Eu comemorei o meu aniversário de 21 anos em Gramado E também fiz esses balões metalizados das fotos Música 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 Eu completei o meu primeiro álbum de figurinhas da vida Eu assisti um espetáculo de patinação no gelo Vinte anos após eu ter assistido esse mesmo espetáculo pela primeira vez Música Eu comemorei os treze aninhos da minha cachorra Lucky Música Eu participei de um evento chamado PotterCon E lá eu também fui vestida de Luna Lovegood e participei de um concurso de cosplays Música Eu conheci os marotos do Youtube e eu também assisti um musical muito legal sobre Harry Potter Música Eu fiz minha primeira entrevista ao vivo com a Kat Krauser do musical de Harry Potter Música Nas férias de inverno eu e meu pai pintamos todo o meu quarto E eu também montei um cantinho de estudos do zero Música Eu fui a uma formatura com o meu namorado Música Eu comi uma banana split da Tropobono pela primeira vez Eu sei que isso parece uma coisa tosca, mas pra mim foi um momento marcante Música Eu brinquei numa dessas casas de jogos que tem dentro dos shoppings E eu levei tão a sério uma brincadeira que eu cheguei a arrebentar um pedaço do meu punho Música Eu dei de aniversário pro meu namorado o jogo Monopoly Que era um sonho que ele sempre teve Música E pela primeira vez na vida eu joguei uma partida de Monopoly até o final e ainda por cima ganhei ela Música Eu fui na JediCon e ganhei um sorteio de Star Wars Música Eu experimentei um cheesecake pela primeira vez na vida Música Eu comecei a assinar um clube de fotos que se chama Fosfato Música Eu conheci o Museu do Exército em Porto Alegre Música E eu realizei o sonho de comprar pisca-pisca pra minha árvore de Natal Música Eu tive um final de semana natalino especial com meus pais Em que a gente comeu uma pizza enorme E eu levei eles pra conhecer a decoração natalina do Iguatemi Música Eu fui diversas vezes no cinema Eu fiz muitos DIYs legais e diferentes Música Eu comprei alguns Funko Pops novos pra minha coleção Música E eu tive muitos momentos especiais e felizes com a minha família Música Isso também inclui muitos momentos especiais com a minha cachorrinha Lucky, claro Música 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 E por último eu tive um Natal muito feliz Eu ganhei um box em inglês de Harry Potter Que sempre foi meu sonho E também passei o Natal com a minha família Com a minha cachorra E tirei muitas fotos legais Música Música Como vocês puderam ver Não é necessário que o ano seja cheio de grandes momentos Coisas grandiosas pra que ele seja feliz Eu acho que o mais importante é encontrar a felicidade e sorriso Naquelas pequenas coisas do dia a dia Naqueles momentos com a família Com os amigos No meu caso também com o meu namorado E com a minha cachorra Então eu queria deixar essa mensagem pra vocês, sabe? Eu gostaria de pedir que vocês Agora que chegaram no final desse vídeo Pausassem ele E parassem pra refletir um pouco Sobre como foi o ano de 2017 de vocês Eu acho que a gente às vezes se cobra muito Pra fazer as coisas, né? Tem as metas, tem os sonhos e tudo mais Mas a gente esquece de olhar as pequenas coisas Que fazem a vida valer a pena Então olhem um pouco pra trás Vejam o que vocês fizeram esse ano Quais coisas foram legais O que vocês querem guardar pro ano de 2018 E vamos entrar em 2018 com o coração e os braços abertos Pra receber cada pequeno momento Cada coisa simples Que 2018 vai ter pra nos oferecer Feliz ano novo, pessoal!